Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é desafio da batadinha frita 1, 2, 3 Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente no nosso Instagram que é Família Underline, lima da roda oficial E não, bora começar esse vídeo Porque tá muito legal Então vamos lá, galerinha, começar Batadinha frita 1, 2, 3 Quando eu disser para, vocês fazem estátua, tá? Estátua, gente, vamos lá Vamos lá Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Nossa Vamos começar pela Julinha Não pode se mexer, meninas Olha as meninas Olha a Julinha Cuide, 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 cuide mamãe Cadê o nenê de mamãe? Cadê? Julinha Oi Cuide, 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 cuide Vé, seu Vamos aqui a Jéssica e a Isabela, gente Olha isso, gente Vou na Isabela A Isabela vai rir, eu já sei Cadê a Isabela? Cadê? Cadê? Cadê o neném de mamãe? Cadê? Isabela! Vamos pegar a Isabela, gente A gente não pode encostar Vai, vai Isabela Oi, tudo bom? Oi Oi Oi, tudo bom? Isabela, gente, olha a pose da Isabela, gente Olha a modelo, olha gente Oi Oi A cara da Jéssica olhando pra mim O que é isso que ela tá fazendo, hein? Gente, olha aí, ó Uau Jéssica já se mexeu Já falou Quem ganhou foi a Isabela Vamos lá de novo Vamos lá Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Júlia Júlia tá surfando, gente Olha ae Vamos surfar Olha a onda Mexeu Mexeu, gaiatinha Já mexeu, viu? Vamos lá Mão na cabeça Olha, gente Todo mundo fazendo a Jéssica agora ri Gente, olha A Isabela 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 E a Jéssica foi a vencedora Muito bem Não, vamos lá de novo Vamos lá Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Nossa Nossa Não Não Olha a Isabela Gente Ela só faz pose de modelo Muito bem Tá rindo a Isabela Eu vou pegar a Isabela Eu vou pegar a Isabela Peguei a Isabela Ela se mexe Olha a Jéssica Gente Agrava a Jéssica Julinha 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 Olha a Julinha A Julinha Cobriu logo o rosto Galerinha Julinha A Julinha Foi a vencedora Foi a vencedora Vamos lá Última rodada A última A última Um pulo da vitória De todo mundo E agora a mamãe vai subir aqui Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau